Estamos aqui no lançamento do mapa da violência 2015, que mostra uma situação gritante das mortes por armas de fogo, que acabam atingindo muito mais a juventude do país. 59% das mortes por armas de fogo atingem os jovens, especialmente negros. E a importância da gente trazer esse tema para sensibilizar a sociedade num momento muito duro, de discussão da redução da maioridade penal, da discussão de finalizar o estatuto do desarmamento. Nós precisamos mostrar à sociedade esses números, mostrar que, na verdade, a juventude é vítima desse processo, não autora, e demonstrar também que a aprovação de políticas de desarmamento, elas são essenciais para conseguir diminuir a violência na sociedade. Segundo o mapa lançado hoje, 160 mil vidas foram poupadas e a gente conseguiu, dessas 160 mil vidas, 113 mil vidas de jovens foram poupadas. Então, desarmar a sociedade é um caminho e uma política pública efetiva para enfrentar esse tema da violência, o tema dos homicídios, é uma integração muito forte de todos os ministérios do governo, conseguindo envolver justiça, direitos humanos, juventude, CEPIR, igualdade racial, para que a gente consiga ter uma estratégia muito forte. De primeiro, mudar esse modelo de segurança pública, que precisa ter outro padrão, não podemos considerar que segurança pública é guerra ao povo, guerra nesse sentido aos pobres e aos negros, e conseguir construir um modelo de segurança pública cidadão, que defenda, enfim, as liberdades e a vida. E, por outro lado, ter uma ação muito integrada das políticas públicas, com educação, com saúde, com cultura, esporte, fazendo com que a gente mude os territórios, muitas vezes, as periferias, as favelas, que são onde hoje nós temos os indicadores mais fortes de violência. Então, uma ação integrada, um grande esforço coordenado do governo federal para conseguir enfrentar a violência e conseguir transformar essa realidade dura que a gente está assistindo hoje com o lançamento do mapa.